Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje é sexta-feira, ou seja, é o dia do resumão, aquele quadro em que trazemos notícias que não viraram vídeo durante a semana. Neste caso, temos a suposta busca ou a possibilidade de um novo técnico, enquanto o Marcelo Fernandes não é oficialmente efetivado, então eu preferi guardar este assunto para o resumão, então vamos falar de Carilli e de Luxemburgo? Doideira! E de alguns outros assuntos também, tá certo? Este vídeo eu dedico ao vô do Léo Lima, que é membro aqui do canal, o seu José, porque ele nasceu e faleceu também, por uma coincidência dessas da vida, no dia 18 de setembro. Aí o Léo, depois da vitória do Santos contra o Bahia, me mandou essa mensagem até homenageando o vô, dedicando a vitória ao vô e pediu para mandar um abraço a ele e ao vô, que está lá no céu com certeza. Eu dedico esse vídeo ao vô José, lá do Léo Lima, tá certo? Um abraço para o Léo, obrigado Léo pela mensagem. Bom, matéria do PVC, Paulo Vinícius Coelho, na manhã desta sexta-feira, pegou muita gente desprevenida. Por quê? Porque ele tinha falado anteriormente que o Santos estava atrás de um técnico, mas que ele não sabia o nome, e aí ele descartou alguns nomes enquanto falava isso lá no programa do UOL, acho que de primeira se chama, e não descartou o Carilli, então todo mundo pensou, ah, deve estar falando do Carilli. Aí a nossa querida Gabriela Abrino, lá também no UOL, citou que não sabia, não tinha conseguido apurar qual era esse nome secreto, que era mantido no sigilo. O André, também do UOL, e aí o GE e outros lugares, até, bom, não vou ficar falando todos os lugares, senão vamos longe, mas o Ricardo Martins, enfim, falaram que era o Carilli. Mas aí, o PVC falou que não, que o nome secreto é o de Wanderlei Luxemburgo. Eu estou tentando respirar enquanto falo, por isso essas pausas, para não entrar em colapso ao vivo aqui. Vamos ler o texto do PVC que publicou na manhã nesta sexta. O técnico secreto do Santos, tratado a quatro paredes durante a semana, é Wanderlei Luxemburgo. Eu vou colapsar, eu vou colapsar. A notícia inicialmente divulgada pelo repórter Samir Carvalho, confirmada por gente ligada à vida política da Vila Belmi. O presidente Andréas Rueda não confirma, diz que o perfil é de um técnico experiente, mas o treinador deste momento é Marcelo Fernandes. Rueda também frisa que não fará proposta para nenhum técnico empregado. Ou seja, só se voltará a debater o Luxemburgo na Vila, se o Corinthians decidir mudar seu comando. O que só acontecerá em caso de derrotas para Botafogo nesta sexta, e Fortaleza na terça-feira pela Semi da Sula. Pô! Ô Botafogo, empata aí, né? Sei lá! O Fortaleza é mó legal, eu quero o Fortaleza Paz. Ah, meu Deus do céu! Tem mais um texto, já leio. Mas lembrando que, segundo o PVC anteriormente, ou segundo a Gabriela Abril, alguém do aula falou que o Galo tinha autonomia e que o Rueda sequer sabia qual era esse nome. Galo, vem cá! Não! Você vê jogo do Corinthians, você vê o drama que é o Corinthians, os caras passando no sufoco e tudo, a falta de futebol, o risco de rebaixamento pelo qual o Corinthians passa também. Você tem noção da bobagem que você estaria fazendo? Não! Estamos em 2023, não em 1997. Se fosse 97 e o YouTube existisse, eu estaria fazendo um vídeo torcendo, porque o Luxo já estava no auge. O auge dele até 2004, assim, tudo bem. Se fosse 2004, eu estava fazendo um vídeo comemorando. Pô, vamos pegar o Luxo. Não! Nós estamos em 2023. Não! Não! Vou terminar o texto. A direção está convencida de que seria um equívoco mexer na comissão técnica e liderando neste momento. O quê? Wanderlei Luxemburgo é cotado muito pelo fato de representar um escudo no modelo delicado. Aí é que está o ponto. Mas só será convidado se estiver desempregado e se o Santos não vencer o Vasco. Então, Marcelo Fernandes, por favor, vença o Vasco. Segundo o Corinthians, por favor, não demita o Lucha. Mas esse papo de escudo é o que a gente tem cantado a bola, né? O Rueda e companhia, e o Galo, enfim, eles querem um técnico que, caso dê ruim no Campeonato Brasileiro para o Santos, jogue a culpa nesse técnico. Deixa eu contar um segredo para vocês. A culpa é do Rueda! Tá bom, Galo? Se é para trazer alguém que não, o Marcelo, tem que ser alguém bom. Luxemburgo não é bom. Luxemburgo é antiquado. O resumindo, hoje ele é ruim. Só pegar o jogo do Corinthians. Assiste qualquer jogo do Corinthians, você vai entender. Não tem um torcedor do Santos consciente, inteligente, que queira o Luxemburgo. Ponto. Vamos passar para o próximo. Eu entrei em colapso nesse assunto. Colapso. E pelo amor de Deus. Alguns resumões atrás, o Fábio, que é membro aqui do canal, tinha passado o Pix Solidário para o tio dele, se não me engano, que é o Anderson. E ele ainda está internado depois de um AVC. E vocês sabem, se falou em AVC, me envolve, porque eu já tive um. Então, o tio dele, o Anderson, ou, enfim, o parente dele, o Anderson, segue internado. Se você quiser colaborar com o Pix, está aqui embaixo. E como eles falam aqui, estamos em casa. Ah, eles não seguem internado. Ah, que bom. Desculpa. Ele está em casa. Que bom, que bom. Precisamos de ajuda, pois ainda não recebemos auxílio do NSS, nem de nenhum outro meio. Então, quem quiser ajudar, o Pix está aí embaixo. Eu coloquei a imagem aqui na tela. Está certo? Daqui a pouco tem outra ajuda. Hoje a gente vai tentar ajudar muita gente aqui. Não tenho problema nenhum nisso. Mas vamos revezando. Um assunto, uma ajuda. Falando aí na rede técnico, o André Hernan, lá no All, cravou que o Santos foi atrás do Carilli mesmo e negocia com o treinador. A matéria se chama Santos faz oferta oficial por Fábio Carilli. É da última quarta-feira. Até assim que eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou colocar no ar, porque pode acontecer a qualquer segundo uma novidade. Então, o Hernan fala que a proposta oficial é para o contrato até o fim do ano que vem. Ou seja, o fim de 2024. E que o Santos pode e pretende pagar a multa de 7 milhões de reais. É lá no Vivaren Nagasaki, time do Carilli. Pelo que eu fiquei sabendo, caso o Carilli aceite essa proposta, se de fato ela existir, ele não vem antes do final de semana. Ele treina o time japonês durante o final de semana. E é isso. Eu não pagaria 7 milhões de reais por um técnico agora, do nível do Carilli. Eu gosto do Carilli, mas se é para pagar por um técnico, tem que ser alguém muito acima do Carilli. Se não, se é só pagando, aí eu somei o pró-Marcelo, mas aí a gente levantou os prós e contras do Marcelo Fernandes no vídeo de anteontem, na quarta-feira, eu publiquei um vídeo sobre isso. Estou aqui só mais para registrar essa situação do Carilli. Segundo o André Hernan, 7 milhões me parece muito por um técnico que... Vamos lembrar uma coisa. Eu gosto do Carilli, vai no Salmão em 2021, sou eternamente grato. em 2022 ele foi demitido por um motivo, e por mais que parte do motivo seja do Draceno, o outro motivo é que ele começou a querer atacar com um time que não dava para atacar. O Carilli, se chegar, vai defender, ou jogar, melhor dizendo, dentro da realidade deste elenco que tem aí hoje, mas a gente vai discutir o Carilli caso ele venha, senão eu não vou, até para não criar ilusão no torcedor. Fora nem torcedor, olha só, fique atento, tem a qualquer segundo, provavelmente segunda-feira, o Santos começa a vender ingressos para a duela contra o Vasco, porque o Santos foi punido na STJD, perdeu dois mandos de jogo, perdeu dois mandos não, perdeu dois jogos, direito de ter torcedor na Vila Belmiro, por causa de copos jogados contra o Grêmio, mas conseguiu entrar com recurso e até um novo julgamento o Santos terá torcido. Então contra o Vasco, domingo não que vem, mas o outro daqui, nove dias, se não me engano, tem torcido. Fique atento, se você é sócio, principalmente se não, aí vai ter que torcer para os sócios não esgotarem, o que honestamente eu acho muito difícil. Mas eu quero comentar uma coisa, pelo menos antigamente, há não muito tempo na verdade, nesses recursos, essas defesas de time contra coisas jogadas no campo, geralmente pegavam as câmeras do estádio e mostravam quem jogou e falavam, copa desse cara aqui, vai atrás dele, chama a polícia, sei lá, faz alguma coisa. Tem vídeo na internet com um cara jogando copo, eu vi, postaram na rede social lá das dancinhas um vídeo de uma moça zoando o Reinaldo, lateral do Grêmio, quando ele ia cobrar um lateral perto do vidro, do antigo setor visa da Vila Belmiro, e tem o cara jogando copo, dá para ver no vídeo, é só caçar, é só caçar, culpa o cara, não tem nada a ver com isso, culpa o cara, eu não posso ir na Vila, o torcedor não pode ir na Vila, você não pode ir na Vila, que o bobão, o bananão está jogando copo, pega o cara lá, tem na internet, é o que eu tenho a dizer. como eu falei, tinha outra ajuda que a gente queria oferecer hoje, e mais uma de AVC, vocês veem como o AVC realmente toca o meu coração por motivos óbvios, o Diego Fiúza, que é inscrito aqui no canal, falou o seguinte, minha madrinha, que também é Santista, teve um AVC, sei que passou por isso também, no meu caso, e sabe como é difícil, não tenha dúvida, Diego, ela porém teve atendimento errado nos primeiros socorros, e faz um mês que ela está somente mexendo os olhos, cara, também tive atendimento, e minha mãe bateu o pé, vai internar esse cara, infelizmente eu fui internado, se não sabe Deus, eu estaria aqui, então super entendo, queria pedir se possível divulgar a vaquinha online dela, porque meu tio não tem convênio, a conta do hospital para manter ela está altíssima, está aqui o link, a foto na verdade, e está embaixo o link na descrição, também para mais uma vaquinha quem puder ajudar, tá bom? A gente tenta sempre ajudar dentro do possível, força para a madrinha do Diego, porque ele não mandou o nome, ele mandou o nome. Renata Rocha, Renata Rocha, força para a Renata, sem dúvida alguma. O Santos, por meio de Marcelo Fernandes, reintegrou, é um vai e volta, quatro jogadores, é só para registrar mesmo, é de Carlos, não consigo enxergar sendo o último time, Cadu e Pedrinho Escaramuço, um lateral de cada lado, lateral direito, lateral esquerdo, respeitivamente, não consigo enxergar ajudando o time, e o Lucas Lourenço, não consigo enxergar ajudando o time, e a matéria do Gé, deixa eu até ver se eu não li demais, vamos ver, relas, é, fala que o Lucas Lourenço briga por uma vaga entre os relacionados, ó, eu entrei na lista de 50 nomes do Santos no Brasileiro, que agora tem essa, tem lista, e não pode mais trocar, o Lucas Lourenço não está nessa lista, tem que ver isso aí, no site da CBF, hoje, sexta-feira, ele não estava nessa lista, ele ainda consta como jogador do Figueirense, não é mais, voltou para o Santos, mas não sei se ele pode jogar o Brasileiro não, não que vá jogar, porque é ruim, mas fica a informação a quem interessa, é, falando em jogadores da base, porque esses quatro saíram da base no Santos, o Patati renovou, é, na quinta-feira, o Santos renovou o contrato com, até 2026, vamos ler na matéria da Gazeta Esportiva, nesta quinta, o Santos acertou a renovação de contrato com Wesley Patati, o vínculo de jogador de 19 anos, terminava em 2024, agora vai até 2026, com dois anos de renovação automática, ou seja, 2028, é, né, porque até o Musete falou no Twitter que eram cinco anos, então deve ser isso, é, acho, vamos lá, 50% correto, 50% arriscado, 50% correto, porque você pretende não perder os jogadores da base com facilidade, 50% arriscado, porque o Patati não é um jogador de seleção de base, por exemplo, e no mundo da base nenhum técnico, analista, scout, quer que seja, vê o Patati como um grande destaque, mesmo sendo, por exemplo, artilheiro do Brasileiro do Sul e 20, o que ele era, ou foi, não sei se acabou no final, se não se caiu na semana, mas nunca pintou, pintaram ele como jogador de seleção, como alguém que ia brilhar mesmo, vocês sabem a minha opinião, tem 200 vídeos da base aqui, o que eu penso do Patati, mas, então, por isso que estou 50% dividido, mas fica a informação, um cara que eu quero que renove e que o Santos ainda não renovou é o Bernardo, o meia do Sub-20, subiu esse ano para o Sub-20, é do Sub-17, Sub-17 que ganhou a ida das quartas de final do Corinthians nesse meio de semana no Brasileiro, e o Santos, segundo o Diário do Peixe, fez a primeira proposta pela renovação do Bernardo, os representantes do Menino da Vila, e o clube segue negociando por um acordo, atualmente, ele tem contrato até agosto do ano que vem, soprou a renovação do Bernardo, não tenho dúvida, gosto muito do estilo de jogo dele, e... Ah, o Palmeiras receberá o Santos na Arena Barueri, não será no Allianz, então eu não vou, quando é no Allianz eu vou porque eu quero muito estar lá quando o Santos vencer o Palmeiras um dia, mas Barueri vencer um dia no Allianz de novo, Barueri é um pouquinho longe demais, não sei se eu vou, talvez eu vá, eu falo que não vou, aí chega no dia, é, vamos lá, não sei se eu vou, mas no dia 8 de outubro, domingo, o Santos vai jogar na Arena Barueri contra o Palmeiras porque tem show, The Weekend, para quem gosta do The Weekend, aí, não sei se ainda tem graça, eu acredito que não, mas 10 e 11 de outubro, ou seja, terça e quarta tem shows do The Weekend naquela semana, então no domingo já vai estar montando palco e tudo mais, então não terá jogo, o Santos vai visitar Barueri para encarar o Palmeiras, é, deixa eu agradecer, claro, como sempre, a todos os meus membros, nosso querido Tiago das Tames e das Artes, fez essa bela chamada com os nomes de vocês, os membros mais antigos, alguns dos membros mais antigos, claro, toda semana vão revisando, também os membros que chegaram ou renovaram essa semana, vocês são muito queridos, sempre muito bem-vindos, como todos os inscritos também, ali, como todos os inscritos, é uma grande frase, pelo amor de Deus, assim como tal, todos os inscritos, vocês são maravilhosos, neste momento que eu gravo, nós temos 110 mil, 984 inscritos, então quase 111 mil, é uma marca fantástica, é uma marca que me deixa muito sorridente, e todos vocês, por exemplo, no jogo contra o Bahia, segunda-feira, que eu estava, depois do jogo, eu fui jogar bola, eu só gravei depois de jogar bola, eu recebi muito, muita, muita mensagem, comentário, tipo, só durmo depois do vídeo, então eu corri para casa, tomei um banho rapidinho, até estou suando no vídeo, que o banho limpou, mas ainda estava quente, o corpo, de tanta gente que me esperou para dormir, só para me ver, falando daquela grande vitória, então, vocês são incríveis, obrigado a todos os inscritos, obrigado a todos os membros que apareceram aqui, a todos que não apareceram hoje, mas vão aparecer nos próximos vídeos, está certo? Obrigado mesmo de coração, esse foi o resumão, a qualquer momento a gente volta, beijo, tchau.